Tudo pronto para dar início à primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Brusque e Boa Vista, no estádio Augusto Bauer, fazendo aquela última corrente O Boa Vista todo de verde Já vamos à escalação rapidamente aí, Fabiano Peixe Bom, Fabrício, vamos rapidão passar a escalação entre o Brusque e Boa Vista Primeiro jogo aí da Série D, então o Brusque vem a campo com um Dida, dois Edilson, três Jansson, quatro Magrão, cinco Juan, seis Ayrton, sete Phil, oito Gama, nove Vinícius, Romarinho com a dez e Jefferson Renan com a onze O time do Boa Vista vai enfrentar o Buscão hoje aqui, no estádio Augusto Bauer com um Marcelo Pital, dois Wellington Silva, quatro Vitor, quatorze Livelton, cinco Pedroso, dezesseis Jean, vinte e três Michel, sete Javan, vinte Felipe Augusto, trinta e cinco Tartá Vinte e cinco Vitor Tudo certo O Vinícius já está pronto para dar o ponto da pé inicial Só aguardando a atualização da arbitragem Quando apita o árbitro Rala a bola Está valendo Buscão já sai saindo Já sai trabalhando com o Romarinho Se apresenta a Vinícius Tentou o passe pro Gama, escorregou Foi desarmado Já vem a equipe do Boa Vista contratar Já vai fazer outra passagem Pro camisa vinte e cinco Vitor Recebeu Já vem Jefferson Renan Apertando a marcação Vai trocando o passe aqui pro Boa Vista Vem a marcação do Edilson Recupera o Buscão Jefferson Renan Chamou a jogada aí Tentou pedir a falta do árbitro, não deu Só deu o lateral favorecido da equipe do Boa Vista Já vem Jean pra cobrança Jogou mais à frente Aí já parado com falta É falta de ataque do camisa vinte De Felipe Augusto Falta já cobrada Magrão Já faz abertura com Ayrton Se apresentou Mais aberto o fio Levanta a cabeça Recomeça Trabalha com Ayrton mais uma vez Fio mais uma vez Chama a falta E recebeu a falta Falta do Tartar em cima do Do fio já cobrado Magrão Já trabalha com Iansson Mais aberto aqui o Edilson recebeu Já de primeiro com Jefferson Renan Tentou o passe mais à frente Porque o Romarinho já vê a cobertura do Jean Já se apresenta Abre lá pro lado direito Recomeça mais atrás Trabalhando com o Pedroso O Elton Silva Se apresenta mais uma vez O Vitor Faz o passe É interceptado Lá vem do Tartar com o fio Faz o giro Fica com ela Se apresenta Jefferson Renan Tem Romarinho mais aberto Vai fazer outra passagem O Ayrton Preferiu Romarinho Cruzamento na área Saiu o Pital de Suco Tira o Pital de Suco Encontra a valida defesa Do Boa Vista E foi parado com falta Falta do Juan Falta de ataque do Tartar Já marcado Falta bem marcada Fabrício Pelo Rafael Odílio Hábito da partida Mas o Bruto chegou bem Agora nesse momento aí Os cinco minutinhos de partidas aí Dois minutinhos na verdade De partida Pelo lado esquerdo do campo Onde Romarinho tentou jogar Essa bola dentro da área Pital bem atento No lance E acabou Na sequência Obtendo aí O lance de jogo Falta aí Do Bruscão Na saída de bola Já cobrada a falta Marcelo Pital Procurou mais à frente Já procurou no Tartar Já vem O Edilson na cobertura Só deixa o corpo A bola saiu Relateral favorecendo A equipe do Bruscão Sem pressa Para fazer a cobrança É a estreia do Bruscão No Campeonato Brasileiro Da Série D Já vem Edilson Com a cobrança Joga mais à frente Deu a casquinha A bola vai ficando No sistema defensivo Da equipe Do Boa Vista Com o Livelton Faz o lançamento Do Achabem O Tartar Lá vem o Boa Vista Aqui pro lado esquerdo Fez o cruzamento Por baixo Veio Magrão Tira o perigo Que o Rondar Valia em defesa Do Bruscão Relateral favorecendo A equipe do Boa Vista Já indo para a cobrança O Campeonato 16 de ano Vai um pouco mais à frente Se movimenta aí O sistema de ataque Da equipe Do Boa Vista Vai jogar a bola Lá dentro Fabiano Vai jogar sim Fabrício Tem uma casquinha Deve um desvio É escanteio Favorecendo a equipe Do Boa Vista O primeiro escanteio Do jogo Fabiano É Primeiro escanteio Do jogo sim Pro Boa Vista Boa Vista tentando Chegar dentro Da área do Brusc Com um toque de bola Rápido Aos pouquinhos Vão chegando Vai choverar Na área do Brusc Agora Já vai ajeitando O bola com carinho Com camisa certo Javan Vem bola na área Do Bruscão Na marca de 3 minutos Do primeiro tempo Desautorizado Vem de Javan Bateu Fechado Deu a casquinha Passa por cima Do gol Mas acho que foi O sistema defensivo Do Bruscão Que tirou a bola É mais escanteio Favorecendo a equipe Do Boa Vista Fabiano É o Magrão Olha o Fabrício Do primeiro pau Olha o Magrão Bem ligado no jogo Tirou de cabeça Bola Botou com escanteio É o segundo Agora o consecutivo Pro Dio Boa Vista Vai choverar Na área de novo Do Djavan Do Djavan Já vai ajeitando O bola com carinho O Boa Vista Vai tomando iniciativa Nesse início de jogo Foi autorizado Vem bola na área Mais uma bola Fechada Corta o perigo Rodava A bola fica Do Djavan Faz mais um cruzamento Vem no primeiro pau Tira O sistema defensivo Salve de cabeça Bate e rebate Mas aí Só deu Tiro de meta Favorecendo a equipe Do Bruscão Eu achei aí Que o atacante Da equipe Do Boa Vista Foi só no corpo Do jogador Do Bruscão Fabiano Também achei Fabrício Mas a arbitragem Não viu silêncio Batendo no jogador Do Boa Vista É só tiro de meta Que o goleirão Dida Já vai postar Essa bala no chão Para fazer a cobrança Já vem o Diga Já sai jogando O mais aberto Com o Ian Já faz domínio Trabalha com o Magrão Tem certa liberdade Aqui no Bruscão Ali pelo setor esquerdo Já se apresentou O Ayrton recebeu Se aproxima o Gama Trabalha com o Juan Tem mais aberto aqui O Jefferson Renan O Edilson Edilson recebeu Já vem a marcação Do Jean Recomeça Com o Ian Na bola de segurança Gama Faz o lançamento Acha bem o Ayrton A bola foi Forte demais Ficou mais Que o Wellington Silva Já vem na cobertura O fio E conserta aí Para o sistema Da equipe do Bruscão Com o chute Do Magrão Vinícius Tentou escorar Com o peito Mas foi parado Com falta Falta favorecendo A equipe do Bruscão Fabiano Falta sim Fabrício Vinícius Ia dominar Essa bola no peito Quando o zagueirão Do time do Boa Vista Chegando Empurrando um pouco A vitragem Pertinho do lance Ali Primeira falta Perigosa Agora Para a equipe do Brusc Bater Em cima do goleirão Marcelo Pitol É falta Perigosa Quem sabe Agora o Bruscão Chegando na maca De seis minutos Do primeiro tempo Brusc zero Boa Vista zero A estreia do Campeonato Brasileiro da série Já vai ajeitando A bola com carinho O Romarinho Tem um Gama também Próximo aí também O Ayrton Já saiu Veio mais pra trás O Ayrton Vai ficar em trilha Romarinho ou Gama Será que vai tentar Um chute direto Daí Fabiano Vai tentar sim Fabrício Acho que sim Acho que Gama Pertinho da bola Mas acho que vai sair Romarinho no chute Marcelo Pitol Que já vai bater O tiro de meta Já vem Marcelo Pitol Vai jogar a bola Mais na frente Tentando achar O Felipe Augusto Vendo que a Pensa Intercepta A equipe do Bruscão É lateral Favorecendo a equipe Do Boa Vista Já vem o Gian Ia cobrar mais a frente O Ayrton já mandou Voltar um pouco Mais atrás Aí que Foi aonde Saiu a bola Gian Trabalha com o Felipe Augusto Já foi desarmado O Romarinho Vem Trabalha com o Jefferson Renan Já vê a cobertura Do cabelo Trabalha Com o Michel Joga mais a feira Que o Pedroso Sai da marcação Passa pela Pela marcação Do Magrão Olhou pra área Vai fazer cruzamento Pro baixo Vem na cobertura E com certo perigo Ayrton tentou o passe Procurando o fio Mas a bola foi forte Mas é lateral Favorecendo a equipe Do Boa Vista Do Boa Vista Vem tocando a bola E o Bruce Deixando Uma abertura Ali Entre a lateral Esquerda Mas a zaga Tem que ficar de olho Pra tirar essa bola Do lado O Alton Sempre tentou Mais a frente O passe Procurando o Felipe Augusto Devido de vir Mais o lateral Mais a frente Já vem pra cobrança O Alton Silva Se apresenta também Michel Tem o Pedroso Tchavan Preferiu O Michel Fez o cruzamento E o Jansson Tira de cabeça E completa lá o fio Mas a bola Continua com o Boa Vista Já vem o Pedroso Faz um dois Com o Alton Silva Já vem a marcação Do fio Vem por baixo Dá o carrinho nela É mais um escanteio Favorecendo a equipe Do Boa Vista É agora A chuva era Na área do Bruce Que aí Tem que ficar ligado Nesse cruzamento Nesse escanteio Do Boa Vista Que tá chegando Pelo setor direito Vai o camisete Do número 16 Pra cobrança Do escanteio O Jean É o time do Bruce Que agora tem que ficar Ligado no lance Tá indo sem pressa O Jean Pra fazer a cobrança Do escanteio Já chegando na marca De nove minutos Do primeiro tempo O Bruce Zero Boa Vista Zero Bombeira Vai conferindo ali Se tá posicionado A bola no lugar certo Só aguarda Na atualização Da vitragem Vem bola Na área do Bruce Cão Jean já fez um gesto O Magrão A bola vai saindo Pela linha lateral Já vem o Elton Silva Pra fazer a cobrança Esses dez minutos Iniciais aí Quem tá tomando iniciativa E procurando mais o gol É o Boa Vista É assim Fabrício Tanto é que a zaga Do Luz tá trabalhando Bastante né Tanto o Magrão E Jansson Tiraram três ou quatro Bolas de cabeça Já alçadas aí Pelo time do Boa Vista Já foi desarmado Pelo Juan Meteu o 3D Achou bem o Edilson Quem sabe agora Buscão Puxando um contra-ataque Tem mais aberto Aqui o Jefferson Renan Fez um passe Tentou fazer o drible E foi desarmado Pelo Dabá Joga mais à frente Procureiro do Michel Já vem na cobertura Jansson Tentou fazer Um lançamento mais à frente Mas a bola havia Saído pela linha lateral É mais um lateral Vão descer na equipe Toma Vista Tartar conversando aí Com o quarto hábito Já vem o Jean Pra fazer a cobrança O hábito mandou voltar Um pouco mais atrás Agora sim Já tá autorizado Já vem Jean Joga mais à frente Procurando O Tartar Deu a casquinha Completa em Anson A bola fica no Felipe Augusto Já vem a marcação Do Jefferson Renan Tabelou com o Romarinho Foi Desarmado Mas a bola Foi pra linha lateral É lateral Já cobrado pelo Edilson Vinícius Acha bem o Gama Já faz a abertura Procureiro do Ayrton Mais aberto lá Pra lado esquerdo Quem sabe agora Buscão Ayrton vem tentar O chute E a bola subiu demais Não era esse o lance Que o Ayrton Deveria fazer Fabrício Seria um cruzamento Eu acho que ele tentou Isso aí Fabrício Acabou pegando mal Na bola Acabou subindo demais Ele tava procurando Aqui pelo setor direito Do Jefferson Renan Dentro da área Que tava entrando Mas enfim Acabou pegando mal Na bola Saiu Ficou fácil E pro goleirão Marcelo Pitão Do time do Boa Vista Marcelo Pitão Já vai pra cobrança Do time do meta Já vai jogando Lá no Borlô Procurando o Felipe Augusto O Tartar Já vem ânsia Completa de cabeça Com o Edilson Já na primeira Joga pra frente Tentou procurar o Vinícius Passou A bola vai ficando Com o Erivelton E dá de chutão E a bola vai ficando Tranquila Pro goleirão Dida Já sai rápido Jogando com o Edilson Esticulou que vai fazer Um lançamento Mais na frente Se apresentou Romarinho Já na primeira Procurou o Jefferson Renan Já vem a marcação Saiu o marcador Tentou chamar a falta Mas conseguiu Ganhar o lateral Ainda ali Fábio Nesse lateral Tentou ir pra cima O Jefferson Renan Mas não deu a marcação Foi muito forte Acabou ganhando O lateral Já vem pro dicão Jefferson Renan Vai pra cima Na marcação Passou por um Feito Usabeu Opa Deu um toque De mão Para conseguir Já tem Filso Quem sabe Agora buscou um Usabeu no segundo Pau de cabeça Foi mascado Por sorte Do Boa Vista Ficou tranquilo Tranquilo Moelão Marcelo Pitol É uma boa jogada Dentro da área do Brusque Agora o fio No segundo Pau Ele tentou Dar aquela Tapinha de cabeça Mas ela saiu Muito fraca O cabeceio dele Ficou fácil Para o Pitol Pitol Jogando Quebra Mais a vez Procurando Felipe Augusto Sobe de cabeça Magrão Sai Curou Agora sim Michel Vem Felipe Augusto Luan Por baixo Trabalha com o Marinho Mais aberto O Edilson Tem corredor Vai conduzindo Já vem a caça do Felipe Augusto Mas foi parado Com falta É fato Está favorecendo a equipe Doberos Com aqui pela direita Em cima do camisa Dois Edilson É um 20 Felipe Augusto Grandão Em cima Do nosso pequenino Edilson Acabou sofrendo a falta Carbitragem No lance E acabou marcando Petrano Vem recupera A bola Do camisa Certo Fio Wellington Silva Achabem o Michel Lá vem a equipe Do Boa Vista Trocando passes Tem o Tartar No meio Recebeu Vai conduzindo Vai fazer Outra passagem Prefriu Trabalhar com o Michel Tentou chutar E o Dunia Só conferiu Passou por cima Do gol É tiro de meta Favorecendo a equipe Doberosão Já cobrado pelo Dida Está jogando Com o Ayrton Lá pelo lado esquerdo Se apresenta o Gama Pizarrela Recombeça Com o Jansson Edilson Trabalha com o Jansson Recebeu o Magrão Mais aberto Lá pelo lado esquerdo Tem corredor Vai levando Tem o Ayrton Mais próximo Se apresentou O Phil Prefiu jogar Mais à frente Essa bola Era boa Tentou o passe Procurando o Romarinho Mas a bola Foi fora demais Ficou tranquilo Com o Pitol Que já sai jogando Com o Hélio Silva Já faz o lançamento Escola de cabeça Do Felipe Augusto Mas o Magrão Estava em cima Ali Atrapalhou A casquinha Do Felipe Augusto E lateral O Bruscão O Bruscão já cobrado O Bruscão já cobrado Magrão E Anson Tem mais aberto O Edilson Recebeu Já vem a marcação Fechando o passe O Tartar Recomeça Com o Lhanson Magrão O Bruscão Vai trocando o passe De um lado pro outro No sistema defensivo Até encontrar Uma brecha No sistema defensivo Da equipe do Boa Vista Fio Acha bem o Edilson Vem pra linha Do fundo Faz a finta Vai fazer o lançamento Preferir o toque Procura do Fio Faz o passe Quem sabe agora O Bruscão Tentou o chute E foi Bloqueado Pelo sistema defensivo O Juan agora chegou Junto com o Tartar Ali Botou a bola pra lateral É a lateral Favorecendo a equipe Do Boa Vista Toque rápido De bola agora Entre Edilson Fio Pra lateral Fio Acabou se atrapalhando Um pouquinho No meu entender Com a bola Vai ter batido de primeira Essa bola Vai ter dado uma casquinha Por cima Pegando o Ayrton Do lado esquerdo Mas não Acabou chutando Em cima da zaga Que tirou fácil O bola do meio do campo O Bruscão Agora que nesses Cinco minutos agora Ele deu uma melhorada Tomou mais iniciativa Em busca do gol E criou até As melhores oportunidades Até então Né Fabiano Com certeza Fabrício O time do Boa Vista Acaba esperando um pouquinho Agora Esperando um pouquinho mais O time do Brusc Avançar É isso que o Brusc Tá fazendo Pegando a bola Indo pra cima Tá tendo essas oportunidades Aí que não pode desperdiçar Olha isso Passa e perde a bola Filipe Bagus Perdeu A bola vai ficando Com o Michel Deixa com o Tartar Faz o cruzamento Lá no segundo Pau De da saia Absoluto E fica com ela Já sai jogando rapidamente Com a Ayrton Tem corredor Já vem fechando A linha de passe Pedroso Se apresenta o Gama Recebeu Levanta a cabeça Se apresenta o Juan Romarinho Trabalha com ele Sou mais aberto Pela direita Romarinho mais uma vez Se apresentou Tá fim de jogo Trabalha com o Jefferson Renan Faz o 2 O hábito Agora atrapalhou Passa Era pro Gama Mas o hábito Já na nova regra E parou o lance Porque Acabou prejudicando A troca de passe Do Brusque E a bola Continui em posse Do Brusque E vai ficar aí Com o Juan Davi Juan Recomeça com segurança Trabalhando com o Magrão Ayrton Tem mais a frente Tentou o passe Progando Romarinho Romarinho Que se movimenta muito Nesse início De partida Nos dois lados Tentando buscar o jogo Com certeza Fabrício É um cara que sabe jogar Muito bem Com o pé esquerdo Joga bem com o pé esquerdo O pé direito mesmo O pé na esquerda dele É a principal Então acaba puxando Sempre um pouco mais Pra esquerda Aparecendo demais No meio de campo Trocando passes Com o Jefferson Renan Phil Gama É um cara que joga Muito bem no meio de campo Já vem pra cobrança O Jean Sem pressa Pra fazer a cobrança Esperando a movimentação Do ataque Escorregou ali E acabou sentindo Alguma coisa ali O Felipe Agosto Conversando ali pro Edilson Perguntou se houve Algum choque Algum porrão Mas acho que tinha Equipe do Bruscão Boa recompensa mais Recomeça com Ayrton Já faz inversão Jefferson Renan Faz o 4ª luz Vem a ultrapassagem Do Edilson E quem sabe agora o Bruscão Vem que nem o foguete Edilson achou Faz o cruzamento Na área Tira o perigo Que não dava Na defesa do Liverton Uma boa chegada no Bruscão Uma boa chegada no Bruscão Vem que contava Sorte e Fabrício Ele não dominou essa bola Ele chutou de primeira Porque se ele domina E vai pra cima do Dida O ângulo de campo De poder tocar essa bola Pra trás Seria muito melhor Acabou tocando de primeira Por isso que levou sorte Nessa bola agora Ele poderia conduzir mais Escolher um canto E chapar bonito Com certeza Ou tocar pra alguém Que viria de trás Ter um ângulo melhor Pra tocar Mas enfim Ainda bem que ele teve Essa ideia de chutar De primeira Também Bruscão Tudo perigo Escola com o peito do Vinícius Bota no chão Não trabalha com o fio Já vai fazer ultrapassagem Lá o Ayrton Recebeu do Romarinho Quem sabe agora o Bruscão Vai pra cima da vacação Do Elton Silva Se apresentar O fio Ayrton Trabalha com o Gama Erra Mais um passo O Gama Já foi desarmado Acha bem Vem contra-ataque perigoso Da equipe Do Boa Vista Conseguir evitar a saída Javan Vai pra cima da marcação Mas o Magrão Tava ligado no lance Já faz o passo Com o fio Bota no chão Trabalha com o Romarinho Faz o giro Sai da falta Faz o lançamento Acha bem Um fio mais aberto Lá pra lá do esquerdo Não vai pra cima da marcação Quem sabe agora o Buscão Recomeça Romarinho Se apresentou Vem o camisa 25 Vitor Tentou pedir a falta O Romarinho O hábito Não deu Segue no jogo O Elton Silva Acha bem o Tartar Levanta a cabeça Já vem a marcação Do Juan Vai levando Para o diagonal Faz a abertura O Javan Mais aberto Lá pelo lado direito Já vai fazer outra passagem O Pedroso Preferiu o Tartar Mais uma vez Já vem pra ajudar A marcação E dá o bico nela O fio Faz um dois Felipe Augusto Já vem o Magrão E limpa Com categoria O lance em cima Do Felipe Augusto O Alvinho Recupera a bola Mas Romarinho Tava ligado no lance Vem Tenta fazer o desarme Tentou evitar a saída de bola Mais de lateral Favorecendo a equipe Um topo à vista É o Romarinho Agora tentou pegar essa bola Mas não conseguiu pegar não Mas brigou por ela O incansável Romarinho Tá jogando muita bola No meio de campo Um cara que tem uma visão Muito grande ali É o Brusque aí Um baita jogador O Romarinho Jean já faz a cobrança Mata no pé do Michel Deixa pro Magrão Não quer saber de brincadeira Mete o bico nela É mais um lateral Valorando a equipe Do Boa Vista É o Magrão agora Meteu o cu Cucurucu Meca Já vem Jean Joga mais à frente Sempre procurando o Tata Tentou fazer domínio Não conseguiu A bola foi deixada Pelo Juan Lateral Favorecendo a equipe Do Boa Vista Mais à frente Do Cedro Derrack Jean mais uma vez Está com o braço Cansado já Está pesado já o braço Cobrou muito lateral Jean Felipe Augusto Faz o giro Colou pra trás Mas estava ligado Juan Tira o perigo Vem na cobertura Ele é alto Não está chutando pra frente Felipe Augusto Já estava Vindo em condição de impedimento Juan Acha bem Quem sabe agora Buscão puxando Contra-ataque Romarinho Lançado na marcação do Vitor Faz o passagem Vem aí Ayrton Se apresentando Prefiro jogar mais à frente Procurando o fio Vai pra cima dele Não faz o cruzamento Quem sabe agora Buscão Passa por todo mundo Vem ficando aqui Contra-taque Fez a fim Que chama a falta É falta É falta A pobreza Que bem Dá uma boa vista No setor de defesa Falta bem marcada Sim Fabrício Pelo Rafael Edilio Rápido da partida Mas antes naquela jogada Do fio Jogou a bola dentro da área Vinícius e Jefferson O Renan Acabaram não entendendo A jogada do fio E acabaram deixando Essa bola Que seria um bom lance Pelo setor esquerdo Uma jogada excelente Do fio Já vem pra cobrança Anda a falta O Marcelo Pidol Vamos chegando na maca De 26 minutos Do primeiro tempo Buscão Zero Boa vista Zero Campeonato Brasileiro Da Série D Sobe de cabeça E Anson Fio Mata no peito Bota no chão Com categoria Limpa o lance Passa pelo Pedro Já faz a abertura Procurando O Jefferson Renan Mata no peito Já vem passando Como um foguete Agora o Edilson Jefferson Renan Foi levando pra diagonal Chamou pra dançar Limpou um Limpou dois Mas esse não era o lance Jefferson Eu jogava essa bola Já era o Edilson Estava vindo Um facão Tabelando Gama Vai tentar o chute Gama Quase 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 O gol do Bruscão Fabiano Quase sim Fabricio Gama De perna direita Bateu firme Fora dentro da área No meio do caminho Vinicius De perna direita Deu um todo nozinho Na bola Pra tirar do goleirão Pitol Marcelo Pitol Mas acabou lá Raspando o travessão É E o Bruscão quase Chega o primeiro gol Da partida É mas já havia Marcado o impedimento Do Vinicius ali Mas quase que Acaba surpreendendo O toque do Vinicius O goleiro Marcelo Pitol Já vem Marcelo pra cobrança Joga mais a frente Procurando O Felipe Augusto O Felipe Augusto Da casquinha Vai ficando O Tartar Lá vem a equipe Do Boa Vista Vem na cobertura O Magrão Só deixou o corpo Chama a falta E recebeu É falta Favorecendo a equipe Do Bruscão Falta em cima Do Magrão Que foi inteligente Só deixou o corpo Pro Tartar E acabou empurrando E é falta Já marcada E já cobrada É o pequenino Tartar Que acaba incomodando Fabrício Acho que é um bom jogador Ele Acaba incomodando Esse time do Bruscão Pelo lado esquerdo E o próprio Os dois zagueirão Também É Tem que ficar de olho Nesse cara Lá vem o Bruscão Toca de passes Com o Romarinho Edilson Faz o cruzamento Do primeiro pau Tentou pro Gravinícios Fio Faz o domínio Bota no chão Romarinho tenta O chute A bola foi mascada Mas foi para ali de fundo Chegou bem Trocou rápido O passe aqui Pro Bruscão Aqui pro lado direito Quase quase Romarinho Surpreendou o Marcelo De novo Edilson Colocou essa bola Dentro da área Dois toquinhos Entre Fio E Romarinho Romarinho bateu De perna esquerda Mas deu bateu fraco Então ficou fácil Pro goleirão Marcelo Que tá aí conversando Com a arbitragem Já vai bater O tico de meta Conversando um pouquinho E acho que foi com um empate Fabrício Tá fazendo aquela cera Vai ter aquele papo A ver se ganha Em alguns minutos Aí vai pro jogo Tem Marcelo Já faz a cobrança Vem Felipe Augusto Sobe da cabeça O Jansson Tentou fazer o domínio Vinícius A bola chegar Foi para ali Lateral É lateral Favorecendo a equipe E do Boa Vista O Jean Joga mais à frente Sempre procurando O Tartal O Felipe Augusto Tentou agora Dar um chutão Mais à frente A bola Espanou o taco Ali do Jefferson É mais um lateral Favorecendo a equipe Do Boa Vista Tcham Já faz a remessa Faz o giro O Felipe Augusto Já vem na vacação Com o Jansson Dá um bico nela A bola Teve um toque Deve um toque Por último Do jogador Felipe Augusto E a lateral Favorecendo a equipe Dobroscão No setor defensivo Todo atrapalhado Esse Felipe Augusto Dentro da área Puxando para a lateral Ele não tem que sair da área Não Para mim Ele tem que ficar Dentro da área Que é um jogador alto E é Seria uma característica Dele mais dentro da área Sorte nossa Que ele vem buscar As bolas pelas laterais E acaba fazendo Aquela lambança Exatamente Jogador enjoado Podia trombar ali Atrapalhar o sistema defensivo E está saindo muito Da área ali O Felipe Augusto Atrapalha com o Nilson Se apresenta o Romarinho Recebeu Faz a finta Recomerça com o Nilson A bola de segurança Sempre com o Jansson Já faz a abertura Com o Magrão Mais aberto Lá pela esquerda O Ailton recebeu Já vai se apresentar O Juan Gira o corpo Acho o Edilson Mais aberto Pelo lado direito Já vem a marcação Do Boa Vista Tentando fechar Linha de passe Encontra bem o Romarinho Já faz o passe Com o Jefferson Renan Vai tentar Encarar a marcação Recomerça com o Juan Ameiçou fazer o passe Faz o do livre Tentou Fazer a jogada individual A bola acabou escapando E o Boa Vista Poderia ficar com a posse De bola agora Colocou a bola Para o lateral Lateral O Bruscão Já cobrado Juan Gama Fio Muito bem O Fio no jogo Já faz a abertura Com o Ayrton Fio se apresentou Mais uma vez Faz o passe Acha bem o Juan O Bruscão vai tentando Envolver a equipe Do Bruscão O Juan Será que daí o Juan Tentou o chum Já a bola foi Mascada Mas foi com o perigo Marcelo Pital Bem colocado Faz a defesa Passe quase o Bruscão É troca de passe Gerson Renan E o Juan Acabou batendo firme Forte Bateu rasteiro Mas o goleirão Marcelo Pital Tava ligado no lance Mas o detalhe É que o Gerson Renan Queria essa bola de novo Mas o Juan Acabou batendo De fora da área Sentiu firmeza no chute Até que pegou bem na bola Mas o Pital Tava ligado no jogo É aquela questão Se faz o gol Todo mundo vem abraçar Mas como não saiu Sempre gera Aquela reclamação Falta comendo tudo Pelo Romarinho Em cima do Pedroso É falta favorecer A equipe do Boa Vista No setor do Bicampo Sem pressa Para fazer a cobrança Parece que está Querendo Buscar um empate Para mim Vieram buscar esse empate O jogo está lento Marcelo Pital Pode ver Nas saídas De jogada dele Sem pressa nenhuma Coloca a bola Luzinho o galo Um pouquinho Chama a arbitragem Conversa Realmente nota Sei que o time do Boa Vista Veio para o empate Já vem trabalhando Com o Livelto Já faz o lançamento Mais à frente Procurando O Felipe Augusto O vagão Deu uma espanada Mas deu certo ainda Ficou com o grama Faz o giro Sai da marcação Acha bem o Romarinho Ameaçou fazer o passe Faz inversão Procurando o fio Lá pelo lado esquerdo Não faz domínio De primeira Procurando já O Ayrton Adiantou demais Já veio o Ayrton Silva E conserta Não quer saber Brincadeira Dá o chutão à frente Por sorte Acho o Felipe Augusto Lançado a marcação Do Juan Mas o incansável O Juan Deu um biquinho nela Recupera a bola Do Boscão Ayrton Recomeça o jogo Lá com o Magrão Gama Já faz o passe Progando o Romarinho O Juan Aqui do Boscão Vai trocando o passe Aí Dando o máximo Dois toques na bola Vendo que a situação Está apertada E vai virando o jogo E vai tentando envolver A equipe do Boa Vista Jansson Se apresenta o Edilson Jansson mais uma vez Faz o lançamento Mais da frente Acha bem o Vinicius Faz o pivoto Trabalha com o Jefferson Sabe a marcação do Jean Faz a abertura Acha bem o fio Faz o domínio Tenta o chute E o fio Daí Espalma Marcelo Piton Que paulada do fio Quase quase o primeiro gol Do Boscão Fabiano É o fio não quis conversa não Fabrício Toma em uma bola De primeira Tem uma paulada nela Graças ao Marcelo Piton Que ela não entrou Mas o fio está aí chutando O Gama chutando O Romarinho chutando Daqui a pouco ela entra É está trabalhando Marcelo Piton Já vem para a cobrança do Ayrton Se apresenta o Vinicius Já vem a antecipação Ali no zagueirão O Pedroso Botou o bola para o lateral Já cobrado O Boscão No sistema de ataque ainda Não vai trabalhando com o Ayrton Ameaçu Tem abertura Já vem o Elton Silva Para cima da bagação Trabalha com o Romarinho Vai trocando o passe com o Gama Romarinho mais uma vez Se apresentou o Vinicius Fez o pivô Fez o giro Tentou Fazer o passe Pro grande do Jefferson Renan Lúcio que vem Recupera a bola Gama Mata no peito Vai no bate e rebate É no Bumba Meu boi A bola vai ficando Com o Boa Vista Lá pelo lado direito Ele já faz o lançamento Mais à frente Vem procurando o Michel Já vem na cobertura O Jansson Não quer saber de brincadeira Deu o bote Certo Na hora certa E a lateral favorecendo a equipe Do Boa Vista Lá no setor direito É Estava um bate e rebate Sim Lá naquela Lá na frente No anterior a esse lance Estava um bate Rebatendo a área O time do Boa Vista Mas deram Bico na bola Acabaram encontrando Um contra-ataque Ligado no lance E Jansson acabou Cedendo o lateral Pro time do Boa Vista Camisa número 2 Wellington Silva Já tá na cobrança Já trabalha com o Pedroso Já vem a marcação do Fio O Wellington Silva Faz o cruzamento na área Procurem no segundo Pau Tá de cabeça Mas a bola foi Sem força Ficou tranquilo Tranquilo O coelhão de Ida Ele já vai pedindo Vai equipe abrir Vai quebrar a bola Lá na frente Tentando procurar o Vinicius Acho que era de cabeça O Vitor Colocando a bola Para o lateral É lateral Favorecendo a equipe Do Busquão Lá para o lado esquerdo Já vem para a cobrança O Ayrton Chegando na marca De 35 minutos Do primeiro tempo O Busquim 0 Boa Vista 0 Recebeu o fio Juan Fez o tiro Segurou Perdeu a bola Vem contra-ataque Perigoso da equipe Do Boa Vista Vai conduzindo Vai levando Com certa liberdade Agora o Vitor Vai tentar o chute Foi Providencial Essa marcação Do Jansson Que se jogou Na bola Dove desvio Foi para a linha de fundo É escanteio Favorecendo a equipe Do Boa Vista Se jogou sim Fabrício Um chute forte Agora de fora da área Do jogador Vitor Bateu forte De perna direita Jansson Falou que nem um gato Na bola Que a gente falou Foi providencial sim Cedeu o escanteio Jogador número 16 Do time do Do Boa Vista Jean Vai para a bola Vai chover Na área do Brusque Essas bolas são muito perigosas Esse giro Que o Juan tem o costume de fazer Ele Deixa totalmente Desguardecido O sistema defensivo Se perde essa bola Já vem Jean Ajeitou a bola com carinho Já foi autorizado Vem bola na área Da equipe do Brusque Jean Vai fazendo lá no segundo Pau Sai de soco de ida A bola vai saindo Para a linha lateral Aqui para o lado Esquido É um lateral Aparecendo a equipe do Boa Vista Aqui no segundo de ataque E sem pressa Para fazer aquela cobrança A equipe do Boa Vista Parece que o 0x0 Está bom para eles Fabiano Está bom Jean de novo na bola O incansável Para cobrar o lateral De um lado para o outro Cozinha do Galo um pouquinho Até chegar Na lateral Mas já fez a cobrança Do lateral Já vem Jean Tenta fazer o cruzamento Foi desarmado Romarinho Já vem trabalhando com o Gamba Vem conduzindo agora com o Phil Quem sabe agora o Buscão Buscão Jefferson Renan Já está pedindo Essa bola para ele Mas não deu Não deu tempo Porque a marcação Foi muito forte Parado o jogo E já cobrado Edilson recebeu Já vem a marcação Do Tatá Tendou o passe E procurando o Romarinho Romarinho tentou fazer Uma jogada de efeito A bola foi forte demais Sistema defensivo corta Magrão rebate Escola de cabeça do Jean Vem Jansson Vem conduzindo agora A equipe Do Boa Vista Tentou fazer outra passagem Ali Mas estava ligado no lance E Jansson corta o perigo Vem conduzindo a defesa Da equipe do Buscão É mais um lateral Vem conduzindo a equipe Do Boa Vista E aquela pressa Aquela calmaria Total do Jean Da equipe do Boa Vista Joga mais à frente Sempre procurando O Felipe Augusto Já vem Tartá Passa pela marcação Do Edilson Vai para ele de fundo Oh Que isso Tartá Não é assim Garotinho Que que eu vou dizer Lá em casa Fabiano É bem isso aí Fabrício Que que eu vou dizer Lá em casa Não tem nem o que falar Meu amigo De perna esquerda Ele meteu lá Lá na antiga Aquela né Lá atrás No bambujeiro Show de bola Que isso Tartá Já vem trabalhando Com o Jansson Faz o lançamento Mais à frente Sempre procurando O Vinicius agora Ficou ali Não deixa Para mim Deixa para o outro E não foi ninguém Quase quase O Vinicius O Vinicius Soube aproveitar A oportunidade Já vem Doce rapidamente Cobram O lateral Mas o lateral Não é do Luskan O lateral É da equipe Do Boa Vista Só vale o lateral Se o jogador Jean cobrar Exatamente Mas olha ali Deu um momento Desatenção Do sistema defensivo Da equipe do Boa Vista Com o Marcelo Pitol Ali E quase que a bola Sobe para o Vinicius Jean já falha a cobrança Joga mais à frente Pro Bruno Felipe Gaúcho Já foi desarmada A bola vai ficando com um fio Faz o domínio Recomeça Trabalha com o Ayrton Faz o passe de primeira Mais à frente A Xabinho Romarinho Já vem a marcação Pedroso Intercepta o passe Agora o Ayrton Silva Vem a equipe do Boa Vista Consegue recuperar a bola O sistema do meio campo Pedroso Trabalha com o Javan Recomeça Trabalhando com o Vitor Mais atrás Se apresenta o Tartar Recebeu Já tem primeira A ultrapassagem do Jean Vem a equipe do Boa Vista Vai fazer o cruzamento Fechado Saiu de soco de ida A bola vai ficando com O Jeff Renan Faz a fita Sai da Da marcação do Jean Tem o Edilson mais aberto Preferiu para levar Para a diagonal Chamou a jogada Agora sim Fez o passe para o Edilson Tem mais à frente do Vinícius Demorou Já vem a vacação Recupera A equipe do Boa Vista Mas estava ligado O Vinícius E fez o passe mais à frente Para o Jefferson Renan Quem sabe agora Mas vem para o baixo Foi para o Viniciar O corte E a lateral Favorecida Do equipe do Bruscão Já cobrado rapidamente Com o Edilson Mas veio aí O Jean Na cobertura É mais um lateral Favorecido Do equipe do Brusque Jean recebeu Jefferson Renan Já faz a ultrapassagem Edilson Quem sabe agora O cruzamento E lá no segundo palco Quem sabe agora O esconde em cabeça Gol É do Brusque Fiu Camisa 7 Após uma linda troca de passes Aqui pelo lado direito Fez o cruzamento Fez o cruzamento Doutra da missão Agora o Brusque 1 Boa Vista 0 É chegando na marca De 41 minutos Do primeiro tempo Bruscão lá Pelo placar Com um gol Laço No fio de cabeça Agora o Brusque 1 Boa Vista 0 Mas tem jogo Vamos lá Bruscão Já recupera a bola Boa Vista Tava no bruxel Eu falo No javan Mais atrás Do pedroso Trabalha com Alton Silva Já vem a cação Aqui no bruscão O fio Está obedecendo Está fazendo um partidaço Camisa 7 Fio Já vem a cobertura E na marcação Para ajudar aqui O Jefferson Han Trabalha com Gama Romarinho Bola de segurança Conheita Gama recebeu Já faz a inversão Procurando o Edilson Mais aberto Pelo lado direito Não faz o domínio Troca passa Aqui no buscão Vai vencendo O jogo por 1 a 0 Edilson faz o lançamento Tentando procurar o Romarinho Já vem O sistema defensivo Corta Rua de cabeça Já não quer saber Brincadeira Dá um chuteiro Para frente Felipe Augusto Está casquinha Mas estava ligado o Jansson A bola vai ficando Com Gama Já faz a inversão Tentando achar alguém Mas não achou ninguém A bola foi para a linha Lateral E a lateral já cobrada Para a equipe do Boa Vista A tensão foi boa Fabrício Procurar o Ayrton Do lado esquerdo Mas foi muito forte O passe Ele acabou não Tendo essa Essa direção certa Para o Ayrton Mas enfim Lateral para o time do Boa Vista Que já foi cobrado Ele jogou no espaço vazio Estava certo ali Já vem o Vitor Também né Felipe Augusto Escola de cabeça E Ansa Já vem o filme Bota Dá o chuteiro para cima Escola de cabeça O Vitor Agora vai ficando com Tartar Já vem a vacação Tentou meter entre as pernas Vê Nilce Mas estava ligado E na cobertura O Luan Tira o perigo É a lateral Para a equipe E não to Boa Vista Que lance do Tartar Deixa ele Perna esquerda Tentando O meio da caneta Do jogador Do Brusque Se ele passa Seria ali E tem aquela puxadinha Na Romário Que é a carrapeta É né Jean já cobra Procura O Tartar Já tem a marcação Do Nilce Chegando mais Uma vez Para ajudar O Luan Encarando ali Pagando geral Para ser do Tartar Joga mais A frente Para o Luan Estava ligado O Magão Já vem Romarinho Edilson Vem completa Não dá Chão Tamba na frente Vinícius Eu tento É fazer o pivô Tentou chamar A falta Não recebeu Já vem Wellington Faz a fim Também A sua chutar Vai levando Para o Tribunal Agora chutou Bate Rebate Quase Que fica No Boa Vista Ainda Fábio Quase Fica Assim Fabrício Jaga Zaga Bem Postada Ligada No jogo Pegou Essa bola E se mandou Meter Essa bola Lá para o Ayrton E o Ayrton Agora Estava tentando Puxar um contra-ataque Ali Foi parado Com falta E falta Já marcada Favorecendo A equipe O Buscão Lá no setor esquerdo Chegando na marca De 44 minutos Do primeiro tempo Brusque Um Boa Vista Zero Magrote Já falha a cobrança Joga mais à frente Vem o Vinícius Para brigar Com o Alivelto O Vinícius Também tem um espaço Para ele poder jogar Receber essa bola Isso que eu ia falar Com essa vinda Do Vinícius Em da área Abre um buraco Para o sistema defensivo Para aquele elemento Surpresa Já vem o Gama Já faz o passe Vem na cobertura Tava ligado No lance Ali o Vitor Que corta para a linha Lateral Já vem aí Para fazer a cobrança Então já por conta Da arbitragem Chegamos na marca De 45 minutos Do primeiro tempo E o árbitro Já olhou para o relógio Trabalha com o Gama Vem Felipe Augusto Tenta sair da marcação Foi parado com falta A falta do Magrão Essa falta aí É providencial Essa é uma falta Inteligente Com certeza É o momento Que o time Rouba a bola E acaba querendo dar o tapinho Para a frente Já sair Pegar o time aí Desguarnecido lá atrás Então o time faz Aquela falta providencial Para que possa Voltar rapidamente E fazer aquela Aquele círculo lá atrás O ano nesse momento Apito o árbitro Final Do primeiro tempo Bruscão vai vencer A equipe do Gol à vista Por 1 a 0 Gol marcada Para o Fio Nessa estreia Do Campeonato Brasileiro Da CND Já já a gente volta Com mais emoção Na segunda etapa Do Campeonato Brasileiro Da Série D Brusque Boa Vista Já estamos de volta Para dar início A segunda etapa Do Campeonato Brasileiro Da Série D O pessoal aí Do Boa Vista Conversando aí Fazendo Os ajustes aí Para tentar Buscar de alguma forma Em segundo empate Ou quem sabe A virada Boa Vista Que iniciou bem Fagando Mas Acabou Sendo dominado Vamos dizer assim Uns 15 minutos 20 minutos Do primeiro tempo Até o término Por equipe do Bruxa Que foi encontrando O seu estudo de jogo Foi dominado O que o Brusque mostra aí Que vai ser Uma baita equipe Agora Para o campeonato Da Série D E lembrando Que a equipe do Brusque Estava errando muito Passos No início da partida E a gente sabe Que uma estreia É sempre uma estreia É sempre aquele Nervosismo Até se encontrar O seu padrão de jogo Colocar sua filosofia Em prática Então o Brusque Soube Segurar Até os 15 minutos Ele não tomou o gol E começou a tomar conta Do jogo E conseguiu abrir o placar Com um pé No gol de cabeça No fio E agora pega um pouco Mais de confiança Também Entra agora Para a segunda etapa Já 1 a 0 Pegando um pouco Mais de confiança Então com certeza Vai para cima Vai do time do Boa Vista Para tentar matar Esse jogo aí No estado É o clube Quando quer Buscar Títulos Para ganhar competições É de grande importância Já começar vencendo E principalmente em casa Ah sim Fabrício Diário da sua torcida Mostrando toda a força Mas o Brusque faz isso O Brusque quando joga em casa Mostra sua força Procura jogar em cima Do adversário Não dando brecha É claro que o time do Boa Vista Um toque de bola rápido Pelas laterais Como o Tartar Sempre chega Sorte que eles não tem Eles tem o Felipe Augusto Número 20 Do Boa Vista Que acaba Sendo um jogador diário Mas ele também não está conseguindo Fazer muita coisa A marcação Do Yance E do Magrão Está sendo forte Vem buscar o jogo Pela lateral Que não é muito A dele Acaba fazendo falta E jogadas Que não tem nada a ver É isso o Brusque Acaba saindo Pelas laterais Forte aí E conseguindo chegar Na frente do time do Boa Vista Rapidinho E o equipe do Boa Vista Que tem jogadores Experientes aí No banco de reserva E pode até surgir Na segunda etapa Como é o caso Do Juan Que teve passagem Por São Paulo Flamengo Fluminense Tem o Leandrão também Então Pode ter algumas opções A equipe do Boa Vista Na segunda etapa Esperamos Esperamos que não entrem Né Fabrício Mas com certeza O técnico deles Deve jogar eles agora No segundo tempo também Tudo certo Para dar início Na segunda etapa A saída de bola Pertença a equipe Do Boa Vista Só aguardando A atualização do Boa Vista É um minuto de silêncio Agora na segunda etapa Vem Vamos respeitar Esse minuto de silêncio A saída de bola Pertença a equipe Redobou a Vista O Michel Já no centro do gramado O Rápido Já vai rolando o relógio Esperamos que não dá Um minuto Para dar início A segunda etapa Tudo certo Rola a bola Está Valendo Já deu saída de bola A equipe do Boa Vista Já faz lançamento Para o grande Do Felipe Augusto Que deu a Gasquinho O Agrão Quer saber de brincadeira Já está o Chudão para frente Escola de cabeça o Pedroso Tentou subir o Tatar A bola vai ficando Com a equipe do Boa Vista Mais aberta Aqui pela direita Com o Elton Silva Levou para a diagonal Foi para cima da marcação Passa por dois jogadores Recomeça Já trabalha com o Pedroso O mais aberto O Jean recebeu Já faz lançamento Mais uma vez Para o grande Sempre ele O Felipe Augusto Não está ganhando uma O Fabiano É Não ganha uma não O Fabiano O Grandão O Felipe Augusto Acaba lá em cima A forte marcação Que eu falei Dos dois zagueirão Do Brusque Não leva nenhuma vantagem Para eles não Olha ele aí Pegou a bola Tentou o passo Para o grande O passe foi errado Já vê na cobertura O Juan Trabalha com o fio Deu o briguinho Tentou procurar o Juan Tentou o chute No cobertura Gol Do Boa Vista Um golaço Após o mar O erro De sair de bola Da equipe do Bruscão Tocando passe No meio de campo A bola acabou Para ele Estava acabando De falar agora Do Felipe Augusto Mas foi inteligente Acabou surpreendendo o Dida Colocando por cobertura Agora Brusque um Boa Vista Também um Fabiano É Fabrício O que ele tem de bobo Ele tem de inteligente A visão rápida dele ali Viu o Dida Um pouquinho a frente Da área Digamos a pequena área Deu de primeira Felipe Augusto Quase do meio da rua Empata o jogo Aqui no estádio Augusto Baur Agora Brusque um Boa Vista Também um Já vem o fio Faz o cruzamento Procurando o Jefferson Renan Escola de cabeça do Jean Eu Arrisco a dizer Que ele foi dar um chutão Para frente E acabou acertando Porque não é Do Felipe Augusto Essa Lá vem a equipe do Boa Vista Puxando contra-ataque Com o Michel Já vem na cobertura Na marcação O Juan Obrigou o Michel Recuar Fez o cruzamento Contra-ta Escola de cabeça O Ayrton Com certo Já trabalha Com o Gama Dá o chutão Mais à frente Procurando o Jefferson Renan Escola de cabeça do Jean Pedroso Faz um dois Recebeu mais à frente Já vem a marcação do Romarinho Pedroso faz o giro Recomeça mais atrás Ele trabalha com o Michel Tartar Recebeu A equipe do Boa Vista Tá gostando do jogo Vem pro baixo E Anson Na antecipação Corta o perigo Dá o chutão pra frente Procurando o Vinícius Escola de cabeça Tentando procurar o fio Mas tava ligado na marcação Na cobertura A equipe do Boa Vista Ele trabalha com o Ayrton Silva Quase que ela fica Com a equipe do Bruscão Ali com o Gama Tem corredor Vai conduzindo Lá vem a equipe do Boa Vista Acabou de empatar Tá indo pra cima Que é o segundo gol Já faz o passe Procurando o Michel Ele tem mais aberto O Tartar Preferiu segurar Pedroso Recebeu Ameaçou cruzar Agora sim Fez o cruzamento Vem de cabeça E Anson E corta o perigo Romarinho Já trabalha com o Gama De primeira Procurando O fio Só deixou o corpo Chama a falta E recebeu a falta Do camisa 4 Vitor É falta Favorecendo a equipe do Bruscão É o time do Boa Vista Agora nesse empate De jogo Vem pra cima Vem parece Pro tudo ou nada Querendo a vitória E o Bruscão Tem que ficar ligado Pro time do Boa Vista Também não é bobo não É já empatou Logo aos 3 minutos Do segundo tempo Já faz o cruzamento Edilson Lá no segundo Pau Tentou procurar O jogador Camisa 7 Fio Que acabou trombando Com o Marcelo Vitor Que aproveita A situação Pra ganhar aquele tempinho Precioso É a bola No área do goleiro Mas o Fio não quis saber Pulou junto O goleirão ali Vai que solta É Marcelo Vitor Pra atrapalhar ele Um pouquinho Mas acabou Não acontecendo nada Foi mais um miguezinho De lá Saiu os dois na bola É claro que a bola no ar É do goleirão Mas o Fio Não fez aquela falta Que iria fazer E a arbitrage Pertinho do lance Parou e deu Agora Tá dando ali Um bolosinho Conversa aqui Pra que isso Mas tá tudo certo Com o goleirão Marcelo Pital Da equipe do Boa Vista Falta já marcada Marcelo Pital Tudo certo com ele Reclamou Gesticulou Já vai pra cobrança Parece que tá tudo certo Com ele aí já Certíssimo Já vai pra cobrança Vai jogar mais a frente Sempre procurando O Felipe Augusto Já fez o domínio Conseguiu Já vem na cobertura Na marcação O Gama Dá um bico nela É lateral Favorecendo a equipe Do Boa Vista Já vem o Elton Silva Se apresenta O Michel Foi antecipado Pelo Gama Trabalha com o Juan Jansson Ameaçou Fazer o passe Fazer o lançamento Procurando mais a frente O Phil Boa bola Quem sabe agora o Buscão Vai pra cima da marcação Quem sabe agora Vai levando pra linha de fundo Mas deu um bico nela Foi providencial A bola vai pra linha de fundo É escanteio Favorecendo a equipe Do Buscão É o primeiro escanteio Agora do segundo tempo O Phil Entrou dentro da área Tentando dar o come No jogador número 2 O Elton Silva Mas não deixou Acabou jogando essa bola Pra escanteio É o primeiro escanteio Do Buscão aí Número 8 do Buscão Gama Gama na bola Vai choverar na área Do time do Boa Vista Já vem o Gama Ajeitando na bola Com carinho Vem bola na área Da equipe do Boa Vista Quem sabe agora o Buscão Buscar o segundo gol Só aguardando A atualização do arbitragem Já autorizado Vem bola na área No segundo pau Saiu de soco Marcelo Pitol A bola vai ficando Com o Buscão Trabalha com o Edilson Pisa nela Mete o cruzamento Tentando procurar o Vinícius Escola de cabeça Seu Livelto A bola vai ficando Com o Buscão Joga mais atrás Com o Fio Dá o carrinho nela Briga por ela A bola do Buscão É só na bola Já vem trabalhando Com o Gama Tentou fazer A fita foi desarmado É lateral Favorecendo a equipe Então o Buscão Já indo pra cobrança O Ayrton Se apresentou Recebeu o Gama Já faz o passe Bota no peito Bota no chão O Ayrton Ou faz um dois Se apresentou O Romarinho Sai da marcação Faz um dois Tentou fazer um passe Com o Fio Mas ele acabou segurando O jogador da equipe Do Boa Vista É falta de ataque Falta favorecendo a equipe Do Boa Vista Falta bem marcada assim Fabrício Rafael Odílio ali O hábito da partida Marcando a falta Do Romarinho Vamos se lembrar E a torcida né cara Casa cheia Hoje aí Um espetáculo à parte Do time do Brusque Dentro de cada Torcida TFI Sempre com a gente também Os torcedores Casa cheia Lotando o primeiro jogo Da Série D Do campeonato E brasileiro Já vem pintar Jogar a bola mais à frente Tentou subir de cabeça O Felipe Augusto E o Jansson antecipou Gama Já escora de primeira Trabalhando com Edilson Tem corredor Vai conduzindo Já vai se apresentando O Jefferson Renan Recebeu Já vem a marcação Do Pedroso Recomeça mais atrás Com o Jansson Não vai trocando o passo A equipe do Brusque Acabou tomando o gol Do empate Já no logo No início do segundo tempo Já vem Gama Tem corredor Vai conduzindo Pelo lado esquerdo Já faz o passe Procurando Gol para a equipe Do Boa Vista Nem ele O Felipe Augusto Acreditou É lateral Favorecida A equipe do Boa Vista Já vem o Elton Silva Gesticulando Já se apresentou Recebeu Já faz um dois Recebe o Elton Silva Mete um gancho Procurando O Michel Mas estava ligado Na cobertura O Juan foi desarmado Mas ele vai Briga por ela A bola vai Sendo mascada E vai ficando fácil Fácil Com o Leirão Dida Ele já vai quebrar a bola Procurando Aqui pelo lado Esquerdo O Vinícius Mas a bola foi forte demais E a lateral Favorecida aqui Do Boa Vista Já cobrada Ayrton No trabalho Com o Romarinho Bota no chão Já faz a abertura Procurando o Edilson Mais aberto Lá pela direita Bota na frente Bota para correr Já vem Jean Na cobertura Recomeça com o Marcelo Pitol Não quer saber Do brinquedeira Meta uma chapa Nela Tirando o perigo Daí E a bola vai saindo Pela linha da lateral Tirando literalmente A bola A bola vai ficando Com o Gama Vai esperar o Edilson Chegar até a posição Para fazer essa cobrança E poder se organizar A equipe do Bruscão No centro do bem campo Já se apresentou Já fez um dois Recomeça Trabalha com o Magrão Tem mais aberto O Ayrton Está com certa liberdade Vai conduzindo Se apresentando o Juan Preferiu recomeçar Vai estudando Na equipe Do Boa Vista Na segunda etapa A equipe do Bruscão Para buscar esse segundo gol Jefferson Aran Faz um dois A bola foi curta Jean recupera Trabalha com o Tartar Já faz o lançamento Procurando aqui Pelo lado direito O camisa certo de Javan Chama o Elton Silva O Elton Silva vai fazer O cruzamento Lá no segundo Pau Tira em Anson Providencial Essa chegada Essa cúpula Era tudo em Anson Tinha dois ali Se passa por eles Ali era com certeza O gol do E a bola foi Onde o Enson Estava Estava entrando Um jogador No primeiro pau E o outro No segundo pau Ou seja Se ela vem antes Ou depois Era perigo Já vem Gama Trabalha com Jefferson Renan Jefferson Renan Que está um pouco Escondido Na segunda etapa Já faz o lançamento Agora Buscão Puxando contra o ataque Romarinho Era assim Era assim Mas o Vinicius Estava muito bem Marcado Dois marcadores Em cima dele Tentou virar E bater Fazer o chute Ainda Mas não conseguiu A zaga Estava em cima Ali Acabou tirando Dentro da área Mas teve uma oportunidade Muito boa Agora o time do Brusque E o cartão amarelo Para o camisa 4 Magrão do Bruscão É uma falta Ali também Agora providencial Aquela falta Que a gente fala De meio de campo Providencial Porque a equipe Está voltando Está desguarnecida Digamos assim O meio de campo E a zaga Então realmente Foi uma falta Inteligente Providencialzíssima Vai ter alteração Na equipe do Brusque Entrou Thiago Alagoano Camisa 17 E vai sair o Vinicius E vai entrar O Júnior Pirambu Boas alterações Na equipe do Brusque Falta para o aparecimento A equipe Do Boa Vista Já fez a cobrança Trabalha com o Vitor Já vem o Júnior Pirambu Trabalha Com o Vitor Já faz o lançamento Do Pedroso Procurando mais aberto O Jean Tentou um passe De efeito ali O Jean Já fez a falta De ataque Agora o Tartar Falta em cima Do Jefferson Renan Jefferson Renan Que é um jogador Muito aguerrido Ele Se apresenta Muito bem No setor de ataque Mas ajuda muito O sistema defensivo Também Fabrício Com certeza Fabrício É um jogador Polivalente Faz a marcação Muito forte Ali atrás Ajudando a defesa E lá na frente É um gato Só que pra mim Nessas bolas dele Ele tem que partir Um pouco mais Pra dentro da área Ser um pouco mais Individual Partindo da área Faz um dois Faz aquela tabelinha Com os laterais Ali E parte pra cima Porque um jogador leve Qualquer toque nele Um pênalti Alguma coisa assim Ele tá na cara do gol É e o Phil Faz a mesma coisa Pelo outro lado O Phil tá fazendo Uma grande partida Jansson Já faz a abertura Procura do Edilson Mais aberto Pro lado direito Levanta a cabeça Vai pra jogada individual Passa por dois marcadores Acha bem o Juro Pirambu Não fez o domínio certo A bola vai ficando Com a equipe do Bovista Felipe Augusto Já faz o giro Não faz o passe Procurando o Michel Mais à frente E tem o Javan Aperta aqui Pro lado direito Já vai pra cima Da marcação do Ayrton Pisou nela O Ayrton Vai fechando ali De passe Vai fazer ultrapassagem O Tartar Preferiu recomeçar Com o Ayrton Silva Javan mais uma vez Trabalha agora com o Victor Vai levando pra diagonal Vai fazer o cruzamento De pé na esquerda Lá no segundo Pau Vai passando por todo mundo Com a ponta da chuteira Quase é quase Acaba surpreendendo A equipe do Brusgão Com esse cruzamento Que não teve pretensão Nenhuma né É pretensão ali Mas deixaram o jogador Do time do Do Boa Vista O O 23 Michel Sozinho Que não teve o domínio Ainda bem que ele não Domineu essa bola Acabou escorregando Deve me entender um pouquinho Se ele domina essa bola Com um pé E bate com o outro Com certeza Mas aí o Dida Teria trabalho Para pegar essa bola É Lá vem o Bruscão Tentou o passe mais à frente Agora procurando Com o Thiago Alagoano A bola foi desviada Pelo Wellington Silva A bola foi desviada Dentro da área Quem sabe Direto no gol Ou talvez uma chuveirada Para dar aquela casquinha Já está ajeitando a barreira Ali o Marcelo Pitol Vem bola na área Thiago Alagoano Já ajeitou a bola com carinho Só aguardando a atualização Da arbitragem E quem sabe Agora o Bruscão Tem o Juro Pirambu Tem o Magrão Tem o Iansu Na área Quem sabe Agora já autorizado Vem Thiago Alagoano Cruzamento Passa por todo mundo Teve um desvio É escanteio Favorecendo a equipe Do Bruscão Opa não Mudou Ele deu o escanteio Fabiano Depois marcou O tiro de meta Olha só Que lambança Também não entendi A arbitragem Ficou esperando Um pelo outro E a arbitragem Puxou para si É mas foi nítido O desvio Do sistema defensivo Da equipe do Boa Vista Pelo bandeira Foi escanteio Mas voltou atrás Já vem o Marcelo Pitol Que não quer saber disso Só quer saber Fazer a cobrança Do dia de meta Procurar sempre Ele lá O Felipe Augusto Todo desengonçado Mas acaba atrapalhando O sistema defensivo Olha ele aí Subiu de cabeça Deu a casquinha Mas vem com certo É falta de ataque Já cobrado Pelo Romarinho Juan recomeça Mais atrás Sabendo com o Magrão Ayrton Se apresenta aqui O Thiago Alagoano Vai levando Para o Diagonal Trabalha com o Juan Não faz domínio Gira Trabalha com o Jansson Não vai trocando Passa aqui Do Buscão Jefferson Renan Faz um dois Trabalha com o Gama Não saiu da marcação Pisa Júlio Pirambu Faz um dois Com o Thiago Alagoano Fez o cruzamento Thiago Alagoano Mata no peito Vai bater cruzado Mas ela foi mascada Mas foi perigoso O lance aí Do Buscão Quase quase Segundo gol Fabiano Sim Fabrício Ele matou no peito Sozinho dentro da área Virou Achou que a marcação Estava bem perto dele Bateu de bate pronto Mas bateu fraco Ficou fácil Para o Marcelo Pitó É sim Ele esperou também Que poderia chegar alguém Ali né Indo De encontrar a bola Mas Não aconteceu A bola foi para a linha de fundo Tiro de meta Já indo para a compreensão Para o Marcelo Pitó Sempre ele ali Agora foi o Michel Tentou chamar a falta O hábito não deu Não foi na dele Aí ele tocou a bola Não apareceu no Gui Recomeça trabalhando com o Magrão Se atrapalhou Mas saiu com categoria Joga mais à frente Mata no peito Bota no chão Quem sabe agora Romarinho Vem Pedroso Saiu no corpo É falta Favorecendo a equipe do Buscão Falta frontal Quem sabe agora Fabiano É a falta perigosa Romarinho Estava com o domínio da bola Estava levando essa bola Para dentro da arma Chegou a zaga Firme e forte E derrubou aí O nosso 10 Romarinho Vai ser uma falta perigosa Quem está no lance agora É o É ele de novo Tiago Alagoano É tem o Tiago Alagoano E tem o Gama Ali Vamos lá Aquela passada Tem o Tiago Alagoano Marcelo Pitosa Ajeitando a barreira Só aguardando a transição da vitragem Quem sabe agora Buscão Está só autorizado Tem Tiago Alagoano Vem para a cobrança Carimbou a barreira A bola vai ficando com o Buscão O Jefferson Renan Opa Meteu entre as canetas Mas a bola foi forte Jansson Completa dando o chutão Mais da frente Já sobe de cabeça O Felipe Augusto Jansson vem E vai na cobertura Mas a bola continua em posse Da equipe do Boa Vista Tentou sair da marcação O Michel Mas o Jansson O incansável Um carrapato O Jansson Conseguiu fazer O desvio lateral Favorecendo a equipe Do Boa Vista Quando vai ter alteração Da equipe do Boa Vista Vai sair o 35 O Tata E vai entrar o 11 Luiz Soares Primeira alteração Da equipe do Boa Vista É o time do Boa Vista Tentando também mexer O Bololô Para que possa Tirando o pessoal cansado E botando o pessoal mais novo Para tentar uma virada Aqui no estádio Augusto Baume Vai trocar um atacante Por outro Vai descansado Já vem para a cobertura O Jean Joga mais à frente Procurando O Michel Já foi interceptado É mais um lateral Favorecendo a equipe do Boa Vista Jean joga mais à frente Felipe Augusto Vem Anso Dá um bote nela Mas por último Foi o desvio Da equipe do Boa Vista É tiro de meta Favorecendo a equipe Dobroscão E a torcida Fabrício Quando toda vida O Felipe Augusto Pega na bola Tem aquele Veio para a torcida Acabou fazendo aquela dancinha A torcida Não gostou E toda vida Que o homem pega na bola A galera Dá uma zoadinha nele É chegando na marca De 15 minutos Do segundo tempo Vem cruzamento agora Tiago Lagoano GOL 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 É do bruxo Tiago Lagoano Camisa 17 Após um lindo cruzamento Ele se jogou Ele se jogou De encontro A bola E colocou a bola No fundo da rede Agora Brusque 2 Boa Vista 1 Fabiano É Fabrício Um belo cruzamento Do Edilson De novo Edilson Edilson show Faz domínio Bota no chão Já vem a marcação O Michel Joga com o Dida Não quer saber De brincadeira Já tá chutando A frente Não sobe de cabeça O Romarinho Júnior Pirambu Vem pra pegar com ela A bola vai ficando Com o Elton Silva Trabalha com o Djavan Pedroso Levanta a cabeça Faz a inversão Procurando o Michel Mais aberto lá Pelo lado esquerdo Já vem ligado O lance do Edilson A bola Continua em posse Da equipe do Boa Vista Trabalha com o Jean O Michel mais uma vez Vai levando Para o Diagonal Tenta o passo Procurando O Felipe Augusto Mas vem na cobertura O Jansen Já vai conduzindo Quem sabe agora Buscão Com o Jansen Faz o passe Tentando procurar O Gama Foi Desarmado Mas o Romarinho Vai e briga por ela Já foi parado Com falta Ali É falta Tá favorecendo a equipe Do Bruscão Falta do jogador Do Boa Vista Que já recebeu O cartão amarelo É Arbitragem Não quis saber Fabrício É Não quis saber Ali Acabou levantando o pé Eu acho que foi o número 3 É Deles Ou o 23 Foi o 25 O Vitor É O 25 O Vitor Arbitragem Não quis nem saber Em cima do Romarinho Ele levantou o pé O Romarinho até está sentindo Demais o tornozelo É Jogo complicado E foi expulso Teve cartão vermelho Foi expulso Acaba reclamando demais Acontece isso aí Ficou confuso Se foi para o 25 Já o cartão Foi para a reclamação Número 4 O Vitor Da equipe do Boa Vista De o Doutor André Dando o seu Seu ar da graça Dando aquele pique Sensacional Aquele arranque Já está recebendo Atendimento médico Descão vai vencendo Para o 2x1 Estava conversando No meio de campo O Pirambu Tiago Aguano O Ayrton Vai o Magrão Dar aquela conversada Com o Áfito Fazendo aquela proteção Para não acontecer nada Com o Romarinho Um jogo até então Tranquilo As duas equipes Mas realmente Foi o 25 Vitor Recebeu o cartão vermelho E o Felipe Augusto Só rodeando o árbitro Vai ser ruim Lá em Boa Vista Esse Vitor E o Pitó O goleirão Pede para ele levantar Quando foi o Pitó Dentro da área Caiu Diferente Quando é contra o lado As coisas mudam É Pitó Mas agora vamos falar Desse Felipe Augusto É um jogador Péssimo Vamos dizer assim O gol que ele fez ali Ele foi dar um chutão Para frente Ele não foi cobrir O Dida não É bem desengonçado Mas é um jogador Que briga bastante Ele sabe que não tem Aquela técnica toda Usa forças O corpo ali Mas não ganha uma Ele briga Mas não ganha Ele está jogando Contra o Ian Sem o Magrão Não é fácil Não vai ganhar nunca Muita conversa aí Falta favorecendo A equipe do Bruscão O tempo vai correndo O Bruscão vai vencendo Por 2 a 1 É a estreia do campeonato O brasileiro da série dele É Boa Vista Perdendo Que é agora Que o Brusc E vai atrair ele O Juan Camisa 34 E vai sair O Camisa 23 Michel da equipe Do Boa Vista Vai trocar um meia Por outro O veterano Juan Jogador enjoado Tem qualidade Bate muito bem na bola Mas que aqui hoje Fabrício não vai conseguir Fazer muita coisa Espero que não Já vem Ayrton Está tudo certo A bola está rolando O Romarinho Está de pé lá Mancando um pouco Ainda Mas vamos para o jogo Pedilson E Anson Já trabalha com o Magrão Tem mais aberto O Ayrton Preferiu conduzir Fazer o passe Mais à frente Fez o corta-luz Tentando procurar O Thiago Lagoano Mas foi providencial A antecipação E o corte do Vitor O Bruscão Come a mais agora Vai para cima Vai tentar fazer o terceiro gol Agora em cima do Boa Vista Para matar o jogo de vez Agora o Ayrton Que dá aquele trote Para fazer de conta Que está indo com pressa Para fazer a cobrança O lateral O Bruscão está vencendo o jogo Por 2 a 1 Já faz a cobrança Escola de cabeça Com o Romarinho Já vem Felipe Augusto Não faz domínio Trabalha com o Ayrton Silva Já vem fechando ali de passe Recomeça com o Djavan Não faz o lançamento Mais à frente A bola vai ficando Com o Magrão E o Magrão É aquele zagueirão raiz O Ayrton precisa dar chutão Bola para o Mato E o jogo é de campeonato Grande Magrão O Ayrton Silva O Ayrton Silva também teve passagem Para os grandes clubes Pedroso Pisou na bola Parece que estava jogando de roller Vem o Júnior Pirambu Quem sabe agora o Bruscão Já faz o passe Procurando o Gama A bola foi um pouco atrás Gama vem Faz o giro Trabalha com o Edilson Mais aberto lá pela direita Vai cadenciando Vai segurando o jogo O Jefferson Renan Faz um dois Gama Júnior Pirambu É papo um ali Edilson Recomeça com o Jefferson Renan Tem o Juan Certa a liberdade Gira o corpo Trabalha com a bola do esquerdo Ayrton se apresentou Recebeu Tiago Agoano O Reizinho do Vale Juan mais uma vez O Júnior vai gastando o tempo Vai deixando o tempo passar Vai jogando a bola De um lado pro outro Edilson Trabalha com o Magrão Ayrton O Bruscão jogando inteligente Né Fabiano? Com certeza Fabrício Troca de passe Atrás da linha Do meio de campo Procurando o melhor espaço Pra poder entrar Agora com um homem a mais No time Né? Então tem que ter Aquele espaço certeiro Pra poder jogar essa bola Mais certeira do que nunca O importante é que o Bruscão Tá jogando inteligente Na forma que eu digo É Não tá dando mais de um toque Né? É do primeiro Tentou fazer agora o domínio O giro foi desarmado Já vem a equipe do Boa Vista Tem mais aberto do Djavan Ele recebeu Já vem a marcação Do Bruscão Tá com um homem a mais também Né? O time do Boa Vista Não consegue fazer aquela marcação Rápida em cima do time do Bruscão Então sobra sempre o jogador Então fica mais fácil Pro time do Bruscão Fazer esse um, dois Esse troque de passe rápido Até chegar na cara do gol Já vem aí Pra cobrança Já faz o passe Procura mais atrás O Juan Recomeça Com a bola de segurança Com o Magrão Já de primeira Já faz o lançamento Procurando o Júnior Pirambu Ele nem foi na bola Sabia que tava vindo De condição de perdimento Mas a bola foi pra linha lateral É lateral Foi preso na equipe Do Boa Vista Hoje já marcou o impedimento Chegou a marcar o impedimento Já vem pra cobrança Do Marcelo Pitol Com pressa agora Com pressa E vai ter alteração Na equipe Do Boa Vista Vai entrar o camisa 9 Leandrão E vai sair o camisa 20 Felipe Augusto Grande Felipe Augusto Vai receber uns abraços É, tá aplaudindo ali Ele acha que foi o Palmos Já vem o Marcelo Pitol O Felipe Augusto É aquele jogador WhatsApp, né Tu usa, usa, usa Uma hora tu sabe Que vai dar merda, né Já vem o Pedroso Recomeça mais atrás Trabalhando com o Vitor Já entrou com a bateria riada Marcelo Pitol Joga mais à frente Já procurando O setor de ataque Mas foi interceptado pelo Gama O Jefferson Renan Tentou dar uma casquinha nela A bola vai Ficando com o sistema defensivo Ele vem alto Já faz o passe Faz o giro Sai bem da marcação Lá vem a equipe Do Boa Vista Pra cima da marcação Do Edilson Olhos nos olhos Fez o passe De Javan Vem na cobertura O Ian se rasga O perigo que rondava Em defesa da equipe do Buscão E a lateral Favorecendo a equipe do Boa Vista E agora tá com pressa O Ian, né Tá feito da cobrança E o Cinegrafista Ajudando demais Agora nesse lance E só sei que foi lateral Favorecendo a equipe do Buscão O Bandeira me ajudou agora Já vem o Gilson Sem pressa Vai indo até Mais atrás Fazer a cobrança Joga mais à frente Com o Jefferson Renan A bola vai ficando com o Romarinho Faz o giro Sai com certa liberdade Chama a falta E recebeu E inteligente o Romarinho Só deixou o corpo Viu que A situação não tava propícia Aí pra fazer o passe Chamou a falta E recebeu E falta já cobrada Edilson Romarinho Gama Trabalha com o Juan Vai conduzindo Vai se aventurando no ataque Já vem a marcação Limpou Vai tentar o chute Foi travado Na hora H A bola vai ficando lá Com o Luiz Soares Sai dos marcadores Vem por baixo ali O jogador Gama E ele disse que só pegou na bola Mas o hábito Deu falta É falta Afavorecendo a equipe do Boa Vista No setor de Megambo Deu falta sim Fabrício Com certeza E aquele lance anterior Do Juan lá em cima Ele podia ter entrado um pouquinho mais Em da área Se ele leva Bate perna à esquerda Mas optou por parar Acabou se enrolando um pouquinho Com a bola E aí o time do Boa Vista Acabou pegando a bola E o time do Brusque Cometendo a falta No meio de campo Porque a arbitragem Rafael Odílio Fez uma boa marcação Já vem Pedroso Juan se apresentou Juan que entrou Para fazer as armações de jogada Trabalho com o Leandrão O Leandrão Deu um de letra aí Para o analfabeto De letra nenhuma Ele achou que o Felipe Augusto Estava ali pertinho Mas não deu não Ficou tranquilo Com o goleirão Dida Sem pressa O Brusque Vai vencendo o jogo Por 2x1 Gol marcado Na primeira etapa Pelo Fio E no segundo tempo Pelo Reizinho Do Vale Tiago Lagoano Juan salva de cabeça A bola vai ficando Com o Pedroso Recomeça Com o Dian Pedroso Já vem o Gama Por baixo Não faz a falta O Gama Que Se eu não me engano Foi jogador Do Cabo Frense Já enfrentou Muitas vezes O Boa Vista Então né Tá jogando Quase em casa Com os caras É Falta favorecendo A equipe do Boa Vista Já faz o lançamento Procurando o Leandrão A bola foi Antecipada Pelo Jansson Tentou subir de cabeça Com o Júnior Pirambu A bola vai ficando Com o Jansson Que meteu Que nem diz O nosso comentarista Fabiano Um cucurucu nela De costa né Fabiano O que é perigoso Qual é o nome dessa jogada Qual é o nome Que tu daria Pra essa jogada Ele meteu Cucurucuneca Invertido né Invertido Show de bola Aí Elton Vai pra jogada individual Chama a falta O hábito não deu Tentou recuperar a bola Agora o Elton O Bandeira Deu o lateral Pra um lado E o hábito Deu pro outro E vale o hábito né Perigo né Já fez o passe Procurando o Javan Já vem na cobertura Teve o desvio E lateral favorecido A equipe do Boa Vista Que vai tentando De todas as formas Buscar o gol de empate Mesmo com um jogador a menos né E com pressa agora né Ah muita pressa Ele tem bom jogo Só com o Zinha do Galo agora O Elton Silva joga lá dentro Leandrão Leandrão dá uma casquinha aí Tentou chamar A falta do Javan O Dido já ligado no lance Já faz a ligação direta Procurando o Tiago Lagoano Quem sabe agora Buscar um contra-ataque Perigoso Já vem a marcação do Pedroso Tentou o passe Pro Romarinho Mas deu certo Então Jefferson Renan Tem um gama mais aberto Já vai fazer o cruzamento Procurando o Tiago Lagoano De primeira Escolou com o Romarinho Vai tentar o chute A bola subiu demais Mas foi uma troca De passes rápidas Com o objetivo E quase quase O terceiro gol Do buscão É Tiago Lagoano Romarinho Romarinho dominou a bola Tentou surpreender O goleirão Marcelo Pitó Mas não Acabou saindo Um pouquinho acima Do que ele queria Pra linha de fundo Só tiro de meta Pro time de Boa Vista Olha o Marcelo Pitó Pegou na orelha Da bola Que isso Marcelo Na orelha Não foi por isso Não? Não Espanou o parafuso E vem Pra fazer a cobrança Do lateral Sem pressa nenhuma Com camisa Meia dúzia Ayrton Já se aproximou Recebeu o Juan Vai gastando tempo Trocando a bola Sistema defensivo Com o Magrão Tem mais aberto O Edilson Não faz domínio Se apresenta o Gama O Edilson mais uma vez Tem Jeffs Renan mais aberto Mas ele Jogou a bola pra fora Pra atender alguém aí Que sentiu alguma coisa No lance E foi o Romarinho É naquele lance Ou cãibra né Fabrício É eu acho que não vai dar mais Pro Romarinho não hein Talvez um incansável Romarinho Que joga demais No meio de campo Faz uma marcação A marcação dele é excelente também Além de ser um jogador Muito técnico Qualificado Tem uma visão do jogo Muito boa É o camiseta A bola aí foi um fair play ali E achei que não iria acontecer né E ó Alteração não deu pro Romarinho Vai sair o 10 de Romarinho Vai entrar o Thiago Henrique Thiago Henrique já no gramado Tem velocidade Thiago hein Com certeza Vai ganhar na frente No arranque Tempo de desvio A lateral favorecida A equipe de Boa Vista Já vem Jean Vai jogar a bola mais a frente Procurando A casquinha do Leandrão Mas foi antecipada A bola Pertence a equipe de Brusque Com cama Vai tocando passes Edilson Juan Já faz domínio de primeira Trabalha Com o Thiago Henrique Já fez outra passagem Thiago Henrique Quem sabe agora o Bruscão O Thiago Henrique Cruzado Spalma Mas tem o Bruscão ainda Thiago Henrique Inteligente Thiago Henrique Não tinha nenhum jogador Da equipe do Bruscão próximo Ele jogou a bola Contra o corpo Do jogador do Boa Vista Ganhou o escanteio Escanteio favorecido A equipe do Bruscão Aqui pelo lado esquerdo Thiago Henrique Meteu essa bola no meio Meteu forte Meteu cruzado Com o Marcelo Pitol Ligado no lance E na sequência Como tu falou Thiago Henrique Sem opção do lado Acabou chutando No marcador E conseguindo o escanteio Aí vai chuveirar de novo Na área do Boa Vista Já vem o Gama Já agendou o bola com carinho Vem bola na área Da equipe do Boa Vista Quem sabe agora O terceiro gol do Bruscão Já autorizado O Gama Saiu de soco O Marcelo Pitol Vem no rebote Escola de primeira O Edilson A bola foi forte demais Mas o Bruscão Vem e recupera Com o Magrão Joga mais atrás Com o Juan E Anson Mais aberto O Edilson E Anson mais uma vez O Magrão Tem o Ayrton Mais aberto Pelo lado esquerdo Recebeu Já vai se aproximando O Gama Não faz domínio Faz um dois Vai deixando o tempo passar Se apresenta O Júnior Pirambu Tenta sair da marcação Faz o passe Acha bem o Thiago Alagoano Procurou Achou bem o Ayrton Tomás a bola Foi longe do gol Mas foi uma boa oportunidade Do Bruscão E houve desvio Fabiano É dentro da área Fabrício O Ayrton recebeu Uma bola Excelente Do Thiago Alagoano Bateu firme Bateu forte Mas a zaga Já vai pra cima Evidenciar o corte do Vitor Javan Olha ali o Gama O Juan faz um dois Vem pro baixo O Juan Vem conduzido Luiz Soares Pro baixo Incansável O Juan Mais uma vez Dalbote O Elton Silva Já faz a cobrança Trabalha com o Juan Olha só Não conseguiu Dominar a bola Que faz uma pressão O Elton Silva Exatamente A cação Sobre pressão Da equipe do Bruscão E dificulta muito O domínio Já vem a Ayrton Joga mais a frente Escolha de cabeça O Juan Conserta O Thiago Alago Tocou pra ninguém A bola vai ficando Com o Magrão Tira de cabeça Vai ficando Aí com o Gama Desafoga um pouco O lado esquerdo Trabalhando lá pela direita Agora com o Jefferson Não Faz diversão Essa bola Era com o Thiago Henrique Olha o Vitor Doido pra entregar Por solta A bola vai ficando Com o Alton Silva Já faz a invenção Porque o Nuginho É mais aberto Lá pelo lado esquerdo Mata no peito Já vem a marcação Do Elilson Recupera a bola A equipe do Bruscão Vai trabalhando Com o Jefferson Renan Deixa pra Elilson Gama Fazendo um dois Aí né Deixando o tempo passar O Bruscão vai vencendo O jogo por dois a um Magrão Ayrton Juan Já faz o domínio Vai com o Alton Silva Diagonal Já faz o lançamento Procurando o Jefferson Renan Mais aberto lá pela direita Mata no peito Bota no chão Se apresentou o Gama Tem o Thiago Alagoano Preferiu se igual Gama Tentou fazer o giro Mas estava ligado No lance do Pedroso Juan Tenta armar a jogada Da equipe do Boa Vista Tentou o passe Ver a antecipação do Jansson Já trabalha com o Gama Thiago Alagoano Já faz o passe mais aberto Com o Thiago Henrique Vai pra cima dele Diago Foi pra cima Vai pra dentro de fundo Chamou Passou pro dois Quem sabe agora Tentou o chute Spau Marcelo Pitol Faz a defesa Em dois tempos Uma boa oportunidade Chegou bem o Bruscão É chegou sim Fabrício Thiago Henrique Com três Três na marcação Uma bela jogada dele Foi firme Forte Foi guerreiro A bola sobrou pra ele ainda Na perna direita Bateu forte Mas Marcelo Pitol Estava ligadinho No lance ali Que quase quase É quase quase O Bruscão Já vem o Gama Faz o domínio Recomeça Trabalhando com segurança Com o Jansson Já trabalha próximo Com o Magrão Se apresenta O Thiago Henrique Magrão Tá o chutão pra frente Desafoga lá O sistema defensivo Já no Pirambu Briga por ela Faz o domínio Bata no chão Acha bem o Jefferson Renan Vai pra cima da marcação Passa por um Vai pra dentro de fundo Quem sabe agora o Bruscão Pisou nela Jogou mais atrás Era pro Thiago Alagoano Mas a bola continua Com o Bruscão O Juan vai tentar o chute A bola subiu demais É Chegou bem Chegou com qualidade Mas o chute Não foi da forma Que queria o Juan Subiu demais Foi pra dentro de fundo É tiro de meta Favorecendo a equipe E do Boa Vista É o Juan agora Tem uma chance De fora da área Bateu firme e forte Mas ela pegou Muito embaixo Acabou subindo demais Ficou muito fácil Pro goleirão Marcelo O hospital do Boa Vista Javan Fez uma linda jogada Passou Entre as pés do Ayrton Mas o passe foi errado E ficou fácil É uma jogada De Pelé E um toque de mané Exatamente Passa do Thiago Alagoano Para o Thiago Henrique Vai pra cima da marcação Passou pelo Ayrton Silva Fez o passe Thiago Alagoano Quem sabe agora o Bruscão Chegou o Pedroso Deu um toquinho nela Foi o suficiente Pra tirar o domínio Da equipe do Bruscão No centro de ataque Olha o Juan Esperou a bola Só deixou o corpo Esse lance ali Soltou alguém Dizendo o ladrão É Mas o Juan Toca Faz um toque Segura Esperiente aí Sobe usar o corpo Porque tava vindo Já o Gama Pra antecipar Já trabalha com o Pedroso O Ayrton Silva Bruscão vai vencendo Por 2x1 Estreia do Campeonato Brasileiro da Série D É de grande importância Uma vitória na estreia Né Fabiano Com certeza Fabrício Jogando aí diante Da sua torcida Mostrando Uma forte equipe Né Com certeza aí Tem tudo pra fazer Um belo campeonato Já vem trabalhando Com o Pedroso O Ayrton Silva Já vem fechando A linha de passe Ali o Júnior Pirambu E o Thiago Henrique O Vitor já trabalha Com o Pedroso Não vai deixando Com o Elivelto Vai conduzindo Júnior Pirambu Já vai dar o biquinho nela Gama quase Que consegue Recuperar a bola Vai ficando com o Jean Não faz a abertura Com o Luiz Soares Vai pra diagonal Acha com o Jean Mas estava em Jansson O Gamarra do Vale Mete o bico nela Ó o desvio É lateral Favorecendo a equipe Do Bruscão É aí Jansson nessa jogada Agora não quis saber É lateral Vamos pegar aqui a bola Porque a bola é nossa A bola acabou batendo A bola acabou batendo ainda Na defesa Do centroavante Do time do Boa Vista Que a bola sobrou Pro time do Brusc E Edilson já cobrou Já vem o Thiago Alagoano Recebeu uma boa bola Tem certa liberdade Vai conduzindo Quem sabe agora Buscão pra matar o jogo De vez O Thiago Alagoano Ele faz inversão Acha bem o Jefferson Renan Já vem na cobertura Pra ajudar o sistema Defensivo Luiz Soares Vai pra cima dele Jefferson Chamou pra dançar Fez a finta Quem sabe agora Buscão Luzamento pro baixo Ele vê o autocorta Pedruso vem completa A bola vai ficando Com o Buscão Com o Juan Não faz domínio Vai tentar daí Tentou daí Mas não foi do jeito Que queria A bola foi pra linha de fundo É tiro de meta Favorecendo a equipe Do Boa Vista É a Juan tentou de novo Nessa bola Podia ter levado um pouquinho Mais pra frente Tinha uma brecha ainda Podia ter dado aí Uns dois toques pra frente Chegava mais perto Dentro da grande área Com certeza o chute Seria mais direcionado Ao gol Mas não Chute de fora da área De novo Sem direção Ficou fácil pro goleirão Se fosse tu Fabiano Tu conduzia mais essa bola Ia meter uma chapa Como é que é Com certeza Ia entrar dentro da área Ia dar um chapa na bola Ou talvez alguém Ia se posicionar melhor do que eu Ia fazer aquele um dois Não Nesse tempo que tá O segundo tempo Já tava substituído Porque não tava mais aguentando Ah não Com certeza Tu sabe né Fabrício Nem darias mais Tu sabes que não né Fabrício Já vem Bruscão ali Dificilmente sair amigo Relateral favorecendo a equipe Do Boa Vista Já vem o Elton Silva Juan se apresentou Recebeu Já vem por baixo Ali o Juan Recupera Fem contra-ataque Perigoso aqui Do Bruscão Quem sabe agora O Anta Muita fazendo A partidaça Trabalha com Júnior Vai levando para o Diagonal Quanto passe Levar a arbitragem O senhor Rafael O Thiago Henrique Ali pelo setor esquerdo Ali pelo setor esquerdo Dentro do Arba Mais atrás Júlio Pirambu Vai tentar fazer o giro Não veio o Pedroso Passar Dentro de casa E olha Júlio Pirambu Trabalha com o Gama Trabalhado pelo técnico Vaguinho Dias E jogando de forma inteligente Olha só o Bruce Como sabe jogar o jogo Vai deixando o tempo passar Vai jogando a bola Sempre nos cantos Para poder O escanteio O lateral Inteligente aquele Bruce A ordem para cima Tem que ir Está indo Quando é para segurar Um pouco o jogo Fazendo um dois Fazendo isso também É o Bruce está jogando Muito bem E o Marcelo Pitol Não tem o que fazer Quando nesse momento Apenta o árbitro Final de jogo Vitória importantíssima Do Bruscão Na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D É três pontos Para a conta Brusque dois Boa Vista um E agora uma análise rápida Com o Fabiano Peixe O time do Brusque Vem jogando muito bem Bem alinhado em casa Uma forte marcação Saindo muito bem Pelas laterais Tanto com o Edilson Como o Ayrton Meio de campo Também uma marcação Muito forte ali Com o Romarinho Fio Grande golaço do Fio De cabeça Dentro da área Né Então é isso aí O Brusque está vindo Para a Série D Primeiro jogão Diante do Boa Vista Jogão 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 de bola A torcida aí Aplaudindo o time do Brusque Vendo que o Brusque Foi invencível Correu atrás aí Do marcador Saiu na frente Houve um empate aí Aquele gol De cobertura Do Dida Mas enfim No segundo tempo Tiago Alagoana Acabou entrando Matou o jogo E é isso aí Vamos para o próximo Que tem muito jogo Pela frente ainda É isso aí Lembrando que Campeonato Brasil Da Série D É aqui na TV Brusque Porque futebol é emoção É aqui Na TV Brusque E é aqui na TV Brusque